O árbitro António Nunes, o 6 à linha com Romé, Navaliza, Fabinho, Fuma, que é o capitão, Reis, Rui, Ébra, Ângelo, Gonçalo, Beco, GP e Filipe. Sou até no banco, Teddy, Renato, Rodrigo, Otávio, China, Julián e Tessá. A equipa das enteiras à linha com Pardal, Dani, Rui Pires, Roldão, Vasco, Martel, Navalha, Tiago, Pombo, que é o capitão, Mário Rodrigues, Kika, Kikas e Tiago Leitão. No banco, Carlos Rodrigues, tem no Telmo Cavalheiro, o Dito, o Duarte, a Alexi e Filipe Rodrigues. Quando as estes três em que eu já se encontro aqui no campo sintético, ainda não sei-se para dar início a mais uma meia-final, onde, como disse há pouco, já está encontrado o primeiro finalista, aqui vai ser o segundo finalista que vai estar em Fátima para disputar a final. Figueirense, ele já está na final. Vamos ver o que é que vai dar aqui nesta partida. Quando a bola já se encontra no centro do terreno, não sei se queres ir a outro campo, Kikar. Ora, como dizia o repórter da Antena Livre, Carlos Serrano, que a bola já se encontra no centro do terreno para esta meia-final da... Como a meia-final está tudo a posto para que o árbitro dê início, de facto, a este... Ora... Ora...